Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Sofisa Direto, Banco Digital Sofisa. Cartão de Crédito, é... Tanto a versão Standard quanto a versão Black do Sofisa já está no ar. Investimentos ao Banco Digital Sofisa Direto. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem aqui não conhece o Banco Digital Sofisa Direto? Temos vários vídeos no canal falando para vocês aqui sobre o Sofisa Direto. Inclusive, nós temos aí o vídeo do Sofisa, que é um vídeo que nós fizemos aí na época, né? Que o Sofisa lançou essa plataforma digital e você pode fazer investimentos a partir de uma moedinha, uma moedinha de R$1, já é possível investir no Sofisa Direto. É uma conta digital aí, que não tem tarifa nenhuma. E a partir de R$1, uma moedinha como essa de R$1, já é possível você fazer o depósito na conta do Sofisa e investir o seu rico dinheirinho no Banco Digital Sofisa Direto. Vamos conhecer juntos aqui o aplicativo do Sofisa, como anda aqui a conta digital Sofisa Direto? No menu principal do Sofisa Direto, você vai encontrar aí a sua declaração de imposto de renda para fazer, investimentos, tem a possibilidade aí de conta corrente, cartão Sofisa e saque especial pré-aprovado, aqui no meu caso R$800, né? Se eu clicar aqui no cheque especial pré-aprovado, R$800, eu vou ver aqui a taxa de juros, está lá R$2,99, no caso aprovado, né? IOF 0,082, adicional de 0,38, custo efetivo total R$362 ao ano R$29,84. Se compararmos com os bancos aí que cobram 8%, cheque especial, aqui está realmente mais baixo, né? Não seria interessante usar não, porque tem juros, né? Você vai usar aqui, vai pagar juros para o Sofisa, né? E nós temos aí como usar essa conta para fazer pagamento de contas, transferir, fazer Pix, indicar amigo. Aí você tem a opção ali de ver a rota de investimentos, rota financeira, carteira, rentabilidade, objetivos, né? E clicando na rota financeira, você vai criar aqui um objetivo, né? Uma simulação. Pode render até 87%, 87,25% do CDI, caso você queira fazer uma simulação aqui com o Sofisa, tá? Em carteira, eu fiz aqui uns investimentos com valor baixo para vocês verem em renda fixa, né? Onde está pagando nos últimos 12 meses 11,77 ao ano e renda fixa aqui o primeiro 5,88, tá? E aí você observa o que equivale primeiro a 89,95 do CDI. E justamente eu fiz isso para mostrar para vocês o quanto que a gente investe em alguns bancos e a gente não percebe o valor que nós estamos investindo. Quanto que paga isso daí? Quanto que vale, né? Logo abaixo, você está observando aí que a rentabilidade aí é de 11,77 nos últimos 12 meses e equivale a 179,92 do CDI. Um grande investimento referente à renda fixa, tá? No caso do CDB. Realmente muito bom aqui, tá? E aí você observa um CDB com liquidez diária e o CDB pré-fixado, tá certo? O cartão de crédito e Sofisa, eles trabalham com a versão estándar, tá? Que não tem anuidade nenhuma, que é esse cartão que vocês estão vendo aqui, o verde, tá? E o cartão black deles. No entanto, o cartão black deles ainda está bem tímido o lançamento. A gente não vê muitos burburinhos desse cartão black, porque não dá nenhum acesso ao avip também, a não ser da Mastercard Black, Terminal 3, no aeroporto de Guarulhos, tá? Então só isso, como também do Banco de Ecoval, que é parecido com os benefícios um do outro, tá? Clicando em investimentos, eu clico em aplicar. Então eu tenho aqui o robô de investimentos. Nosso robô sugere os melhores investimentos para você, no caso do Sofisa Direto. E tem as opções de eu clicar em renda fixa ou fundos, né? Ações, cambial, multimercado e renda fixa. Eu vou clicar aqui no robô de investimentos, para vocês acompanharem comigo, como que esse robô trabalha para nós, tá? Então eu vou clicar aqui, ele vai gerar aqui para mim uma simulada agora, eu vou aceitar o que ele está me propondo. E aí ele me trouxe o seguinte, eu tenho R$650,00 para aplicar. E aí ele me trouxe assim, na Mafri Renda Fixa, eu aplico R$325,00, tá? A rentabilidade nos últimos 12 meses, está dando aí mais R$651,00, rentabilidade no ano R$3,05,00, tá? E o CDB pré para um ano, o valor aplicado R$325,00, está dando aí R$13,80,00 ao ano, tá? Mafri Renda Fixa, R$57,19,00. Caso eu não concorde com essa simulação do robô, eu posso editar a simulação. Então eu posso dividir aqui para mais ou para menos, para cada um desses que o robô fez. Mas se eu estiver satisfeito também com o que o robô fez, eu posso sair daqui dessa tela e vou aqui criar um novo objetivo. Aí eu escrevo, eu seleciono o que eu quero, por exemplo, emergência, eu quero colocar, por exemplo, quanto eu quero aplicar inicialmente, eu vou colocar aqui, viajar, quero viajar, vou seguir igual o Sofisa projetou para mim aqui esse valor, e posso clicar aqui em programação e aplicação mensais para o dia tal, né? E eu crio o objetivo, então eu estou no dia 25, tá? Por exemplo, e clico no botãozinho Criar Objetivo. O sistema vai atualizar, tá? E aí o sistema fez de novo uma nova simulação, R$500,00 para a Icatu Vanguarda e R$500,00 para um CDB pré, né? Então está dando lá R$8,00, R$38,00 rentabilidade nos 12 meses e um CDB pré dando R$13,80 ao ano, tá? Aplique mensalmente R$1.000,00, agendado todo dia 25, CDB liquidez diária 100% CBI. Caso eu queira mudar de novo, eu clico em editar simulação e se eu quiser continuar, eu clico em continuar. Então é bem fácil aqui, vocês viram que não tem dificuldade nenhuma de fazer a utilização de uma simulação de investimentos aqui com o Sofisa direto, tá? E principalmente o robozinho que ele faz para nós todo o encarte aqui dos investimentos. Agora, como eu mostrei para vocês, se você não concorda com isso, você pode editar e refazer novamente a simulação ou aplicar diretamente naqueles CDBs caso você queira. Então, caso você tenha interesse em investir, eu clico em aplicar, vou lá em renda fixa, por exemplo, que são pessoas mais conservadoras e escolho qual que eu quero investir. Então eu tenho aqui CDBs pré-fixados, CDB liquidez diária. Se eu quiser clicar em CDB liquidez diária, eu vou precisar de dinheiro a qualquer momento. Então eu tenho aqui 110 do CDI para você aplicar aqui com o CDB liquidez diária do Sofisa, tá? Está pagando bem mais que muitos grandes bancos digitais e também bancos tradicionais aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pessoal, gostaram? Curtiram? Se quiser abrir uma conta no Sofisa, vou deixar o link para vocês aqui. E quem sabe também ser aprovado no cartão de crédito Sofisa Direto, né? O cartão vem com esse chip, com a tecnologia contactless por aproximação. Sofisa demorou para lançar o cartão, né? Fazia tempo que era pedido cartões de crédito Sofisa. Eu anunciei em primeira mão para vocês. Estava no forno, né? E quando aconteceu, eu divulguei para vocês também o cartão de crédito Sofisa e o Black aqui no canal Cartões de Crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para esse abraço, então. Eduardo Antunes, um grande abraço. Alcides Andrade, um grande abraço. Evaldo Pereira, um grande abraço. Viviane Cavalcani, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.